Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e o tema de hoje é sobre confiança. Devo confiar nessa pessoa? Escolha uma carta. Eu vou tirar uma carta que vai representar a cigana e uma carta que vai representar o cigano Vladimir. Então eu vou começar tirando uma carta para a cigana do ouro e uma carta para o cigano Vladimir. Qual a carta você escolhe para ouvir a mensagem? Então eu tenho aqui a carta da cigana e a carta do cigano Vladimir. Qual a carta você escolhe para ouvir a mensagem? Escolha uma carta. A carta da cigana do ouro ou a carta do cigano Vladimir. Vamos ver se você deve confiar nessa pessoa. Essa pessoa que você conheceu, ela fala a verdade? Essa pessoa é de confiança? Ela é sincera com você? Então vamos ver na carta da cigana ou na carta do cigano se essa pessoa é confiável. Já escolheram? Vamos à leitura da carta da cigana. Para você que escolheu a carta da cigana, vamos ver a mensagem. Saiu a carta da temperança, uma carta maravilhosa, respondendo que com o tempo sim, você pode confiar nessa pessoa. Ou seja, vai conhecendo essa pessoa de tempo ao tempo que você vai descobrir verdadeiramente quem ela é. A carta da temperança, ela fala do tempo, que tudo aquilo que você deseja será realizado com o tempo. Mas apesar de ser uma carta do tempo, ela é uma carta positiva. Mas por ser uma carta positiva, eu te respondo que sim, você deve confiar nessa pessoa. Agora vamos à carta do cigano. Vamos ver se você deve confiar nessa pessoa. Saiu a carta do carro. A carta do carro, ela responde como sim. É uma carta positiva. A carta do carro, ela fala sobre o sucesso, sobre realização. É uma carta de confirmação. Então eu te respondo que sim, você deve confiar nessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que busca os seus objetivos e tem sucesso com as suas ações. Então com certeza você deve confiar nessa pessoa. É uma carta boa, é uma carta positiva. Fala sobre o sucesso realizado. Então com certeza você pode confiar nessa pessoa sim. Foram duas cartas positivas. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje sobre confiança. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo meus queridos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Amém.